Olá meninas, tudo bem com vocês? Ó, vamos aprender a fazer essa embalagem aqui com tule. Fica uma embalagem econômica, né? Não tem muito gasto e super simples de fazer, tá vendo? Ó, só um pedaço de tule. Aqui eu usei o tule, né? Coloquei um bico de pato, uma etiquetinha, né? Da marca. Aqui só uma rei. Aqui também eu só coloquei um pregadorzinho. Ó como que fica, bem diferente. Vamos ao nosso passo a passo. Esse próximo saquinho eu vou fazer com tule rosa, porque se eu usar o branco aqui, ó, o rosa você vai praticamente nem ver direito aqui, por causa do fundo branco. Se eu usar o branco, vai ficar quase invisível. É, eu tô fazendo com esse rolinho porque eu já tenho, mas o ideal é vocês terem, né, no metro, porque esse aqui com essa largura aqui, ó, de 15 centímetros, eu só consigo fazer palacinhos pequenos, desse tamanho, entendeu? Então, é bom vocês comprarem, às vezes, no metro. Eu tô usando bem fininho e bem molinho, tá? Tem uns são mais duros, né, mais crespos. Aí vocês optem, ó, na hora de comprar, né, por esses assim, ó, bem mais molinho. O que que eu faço aqui? Meu lacinho, ele é 8 por 8. Esse aqui é um lacinho que eu tô vendo. Ok, ela é 8 por 8. 8 por 8. Com minha fita aqui é de 15, então, ou seja, é quase o dobro do lacinho, seria 16, mas com 15 dá. E na altura aqui, eu pego esse valor, multiplico aproximadamente por 3. Eu corto 28, mais ou menos, né, porque 8 vezes 3, na verdade, seria 24. Eu coloco um pouquinho a mais, pra não ficar muito curtinho, pra ficar, né, uma sobrinha maior. Então, põe, assim, 3 vezes mais, né, o tamanho e depende do modelo, você põe um pouquinho a mais ou não, tá? Mas é bom vocês fazer um, testem, vê como é que fica, se ficou legal, vocês, né, já estabelecem a medida de vocês, é só pra ter uma ideia. Ó, vou pegar aqui, aproximado aqui, uns 28 centímetros. O que que eu faço aqui, ó? Corto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu tule. Agora, eu pego meu lacinho, eu ponho aqui, ó, geralmente da metade pra cima, vou dobrar aqui atrás meu tule, e vou vir com essa parte aqui de baixo e jogar por cima. E fazer isso aqui, ó, juntar aqui agora. Aí, aqui em cima, é a critério de vocês. Vocês podem ter uma... Fazer um lacinho com a fita de cetim, né, o que vocês tiverem. Eu uso isso aqui, que é bem prático, ó. Sabe esses mini buquês que é vendido em papelaria? Ó, esses mini buquês. Eu só destaco um, né, coloco aqui, enrolo o arama aqui atrás. Agora, eu arrumo aqui. Pronto. Aqui já tem, né, um lacinho embalado, ó. Vou aproximar pra vocês verem, ficou como esses aqui, tá vendo? Então, isso aqui é só uma sugestão, né, de uma forma bem simples, bem fácil de fazer. Que aí vocês, né, podem comprar, né, o tule tamanho maior, fazer com os laços maiores, fazer com tiaras. Aqui, como eu tô com o tule pequeno, dando um exemplo só de lacinhos pequenos, tá? Não, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Um grande abraço e um bom trabalho a todas! Um grande abraço e um bom trabalho a todas!